Olá pessoal, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu quero bater aqui um papo com vocês, né, falar um pouquinho sobre o meu propósito aqui com o canal Embora já tenha, né, feito, dito isso em alguns outros vídeos, mas enfim, vou repetir aqui E também eu quero falar um pouquinho sobre mim, né, me apresentar um pouquinho aí pra vocês E o porquê disso? Vocês podem estar aí pensando, você tá doida? Como assim se apresentar? Bom, gente, mas é o seguinte, eu estava aqui, né, cheguei da universidade, fui lá ler alguns comentários Que eu estou sempre fazendo isso, sempre lendo, respondendo com o maior carinho tudo o que eu posso E, gente, eu já disse pra vocês, isso tá complicado agora pra eu conseguir responder todo mundo E ao mesmo tempo que eu fico muito feliz com isso, né, porque significa que tem mais gente comentando, mais gente participando Eu também fico triste porque eu não consigo responder a todos Mas, gente, eu estou sempre lendo os comentários e agora eu pensei, eu vou sempre marcar, né, os corações lá Pra as pessoas saberem que eu estive ali, que eu li Então, gente, eu estou tentando fazer isso, de verdade mesmo Mas, enfim, eu estou aqui gravando esse vídeo porque eu estava, né, lendo os comentários, como eu estava dizendo E aí, gente, hoje eu recebi, eu acho que uns três comentários falando a respeito do meu jeito, sabe Um deles foi dizendo, assim, sobre... Às vezes nos vídeos eu repeti alguma informação Ou algumas palavras que eu fico repetindo e isso deixa o vídeo um pouco chato e tal E, assim, gente, eu super entendo, de verdade E agradeço quando é uma crítica, assim, construtiva E eu vejo que eu realmente faço isso, sabe Quando eu estou editando, eu até falo pro Luciano Meu, eu podia encurtar o vídeo porque eu já falei isso lá no começo E assim vai Agora, gente, tem algumas coisinhas, manias que eu tenho Por exemplo, de falar a palavra, né, enfim, essa expressão Gente, eu falo tanto isso, é uma mania mesmo que eu tenho E quando eu estou editando, eu até corto várias vezes Porque senão seria o dobro disso daí que vocês veem Então, assim, eu repito muito essa palavra Enfim, enfim Mas eu sei, às vezes pode até soar chato Mas isso daí, gente, será que... Isso que eu digo, será que isso afeta, assim, quem eu sou? Será que isso afeta o conteúdo do que eu quero passar? Será mesmo, sabe? Então, eu lia o comentário e eu fiquei chateada com isso Porque eu falei, poxa vida E assim, gente Se fosse uma outra época, eu acho que eu leria isso E falava, ah, tudo bem, de boa Mas eu pensei, quer saber, eu vou gravar o vídeo Pra já explicar pra vocês Que, inclusive, né, no comentário Eu não dizia apenas que eu usava muito o termo, enfim Mas dizia também que eu estava agora, né, nos últimos vídeos Fazendo muitas caras e bocas E, enfim, gente, ó Usei Mas, gente, olha só Eu, Esther Eu sou uma pessoa muito brincalhona E muito palhaça Então, os meus amigos que convivem comigo Aqueles que eu tenho mais liberdade Porque, embora eu seja bem brincalhona e palhaça E estou aqui falando com uma câmera pra um monte de gente Eu também sou muito tímida Mas é só pegar a liberdade, gente Que eu vou me soltando E também a minha família me conhece Eu sempre, desde pequena Eu sempre fui a pessoa que fez Todo mundo dar risada, sabe E, assim, embora eu lutasse muito com a depressão Já fiz um vídeo sobre isso, falando pra vocês Mas eu estava ali tristinha Mas o momento que eu estava com as pessoas Eu queria fazer todo mundo rir Depois eu ia pra casa e chorava Tudo bem Mas eu sempre gostei disso, sabe Não é nem que eu gosto disso, gente É o meu natural De verdade mesmo Então, assim A pessoa, né Ela disse que eu estava fazendo muitas caras e bocas Gente do céu Se vocês convivessem comigo Vocês iam se assustar e enjoar de mim, então Porque, gente Aqui eu nem faço tanto, sabe Agora que eu estou, assim, me soltando cada vez mais A cada vídeo que passa Eu me sinto mais próxima de vocês Mais íntima de vocês E eu me sinto mais à vontade, sabe De me liberar Porque, gente Eu faço cada coisa Que vocês não tem noção Às vezes até Meu professor na escola se assusta Meus amigos Eu estou sempre Gente, eu sou assim E, como eu estava, né Eu disse no começo do vídeo Que eu ia falar um pouco sobre o propósito Meu propósito aqui No YouTube Criando esse canal Logo no primeiro vídeo Eu deixei bem claro, né Que eu queria ajudar as pessoas De alguma forma Contribuir de alguma forma Para o bem-estar de vocês E, enfim, gente Nem que fosse uma pessoa Assistindo aos vídeos Se ela se sentisse bem Para mim já teria valido a pena E isso continua muito firme Muito certo No meu coração e na minha mente E eu disse também Naquele primeiro vídeo, né Façam algo por vocês Não se importe com o que vão dizer Com o que vão pensar Enfim Se, ó Já estou usando o termo Já estou aqui pensando Ai, usei de novo Ai, usei de novo Gente, isso daí Cria um grilo Na nossa cabeça, sabe Olha, o meu propósito aqui Como eu estava dizendo É dizer para vocês Sempre que tudo vai ficar bem Que as coisas passam Problemas todos nós temos Inclusive hoje, gente Eu estava Passei o dia Sabe, na cama mesmo O Luciano quando chegou Ele Eu fui para a universidade Agora à noite Mas durante o dia Eu estava em casa Sem vontade de fazer nada Eu já chorei hoje Eu já me senti mal Eu nem vou começar aqui a falar Porque senão eu fico emocionada Então a gente tem os nossos altos E os baixos Mas assim, gente Tudo vai ficar bem Tudo passa As coisas são possíveis Né? Eu estou sempre aqui dizendo para vocês Que é possível você ter um cantinho bonito Que é possível você fazer isso Ou fazer aquilo Agora sim, gente O que eu não posso fazer É ficar me poudando Se eu não estiver aqui Falando palavras que vão ofender alguém Se eu não estiver aqui gravando um vídeo Que vai chatear Ofender alguém Falar palavras Sei lá Coisas feias Pesadas para alguém Então eu acho que eu não devo ficar me poudando Sabe? Porque senão não vai ser eu mesma Então, gente Eu acho assim A minha ideia É dizer para vocês Sejam livres A minha ideia é com esse vídeo aqui também Eu não fiquei brava Com raiva Dos comentários de forma nenhuma Eu agradeço Porque vocês tiveram A paciência E a gentileza De escrever para mim Então eu olho por esse lado também Eu não fico só olhando para a crítica E para o lado negativo De forma nenhuma, gente E eu ia até falar Mas me desculpem Meu jeito é esse Mas, gente A gente tem que pedir desculpa Quando a gente está fazendo alguma coisa feia Alguma coisa de errado Quando a gente está maltratando alguém Se a gente chatear alguém Se a gente ofender Se a gente machucar Coisas desse tipo E eu fiquei pensando Será que eu estou fazendo isso? Gente, pensem bem aí Então, assim Eu só quero dizer aqui Com esse vídeo Que à medida que o tempo for passando Vocês podem descobrir Outras facetas minhas Que não são facetas Nossa, misteriosas Mudou de não Mas, gente Eu vou me soltando mais Eu vou querer brincar mais Eu estava até pensando Em fazer um especial De rotina diária Sabe? Muita gente já me pediu Para gravar Ah, grava sua rotina Da noite Ou da semana E eu estava falando Com o Luciano Eu queria tanto fazer Um especial Assim de vlogs Todos os dias Durante uma semana Sei lá O quanto eu consegui fazer Até falei que eu queria fazer isso Para comemorar os 20 mil Mas aí não deu Enfim, gente Eu estou querendo fazer isso Aí vocês vão ver Se eu estiver aqui gravando O mais natural possível Poxa Vocês vão me ver No mais natural, né gente? Vão me ver Sei lá Fazendo careta Brincando Eu sou assim, gente E antes Não é que antes Eu não fazia Eu sempre fiz Mas você sabe Pega aí você Grava um vídeo E posta Para um monte de gente Vê O primeiro vídeo Você vai ficar mais assim No segundo Você se solta mais um pouquinho E depois mais E depois mais E assim vai, gente, né? E enfim Também quando eu sento aqui Para falar Eu estou concentrada No que eu quero dizer No que eu quero mostrar Então às vezes Você também não vai ficar aqui Só pulando Não Mas, gente Eu queria Eu quis gravar esse vídeo Eu nem vou editar muito Os meus enfins aí Que é para vocês saberem, gente Que eu sou uma pessoa real, né? E que Olha Não deixem Você que está assistindo Não deixe Que a sociedade Te molde Do jeito que ela quer Se você Sei lá Você quer ter o cabelo rosa Verde Se você quer usar o batom preto Vermelho Se você quer Sei lá, gente Fazer o que você quiser E deixe que você não ofenda Não machuque ninguém Seja livre Então O meu canal Aqui A minha intenção A minha proposta É sempre passar para vocês Algo legal Algo bom Às vezes Quando eu sento aqui Compartilho com vocês Algo da minha vida Que eu superei Não é porque Ah, Esther superou Ela é boa azuda Que nada Todo mundo aqui, gente Nesse planeta Terra Nós somos iguais Nós viemos do pó E para o pó Voltaremos, né? Então Todos nós somos iguais Agora Se eu superei algo Eu fico aqui na minha cabeça O dia inteiro Pensando Gente Quando eu vejo alguém Que está deprimido Alguém que está mal Eu fico pensando Meu Deus Eu venci isso Então eu quero que essa pessoa Vença também Eu quero que ela saiba Que existe uma solução Que existe uma saída O meu coração, gente De verdade Ele serve Quando eu vejo alguém E eu quero ajudar Sabe? Eu tenho isso dentro de mim Eu quero ajudar as pessoas Então Eu nem sei muito O que dizer aqui Mas eu gravei esse vídeo Assim Nem estou postando ele No dia normal Que é dia de quarta E domingo Sendo que eu também Estou planejando Postar mais vídeos Por semana Não vou aqui lançar agora Porque é uma coisa Que eu preciso ver Se vai dar certo Mas, gente O que eu quero dizer É Me desculpem Se eu ofendi alguém Se eu fiz algo Que te entristeceu Mas, assim, também Eu quero que vocês entendam Que eu sou eu mesma Eu sou Já até me disseram Num vídeo uma vez Faz tempo Me falaram assim Esté, por que você não passa Uma maquiagem aí Nesse rosto Pra tapar suas olheiras E coisas do tipo Gente A minha intenção Não é ficar aqui Eu posso, se eu quiser Me maquiar E aparecer aqui toda maquiada Por que não? Qual o problema? Gente, eu até comprei Dois brinquinhos Pra ficar mais charmosinha Assim, né Me arrumar Às vezes Pra mim mesma Pro meu marido Pra vocês Por que não? Mas, gente Isso daqui Não é a minha mensagem Entendeu? Não é um canal de beleza Não é um canal De, sei lá De comportamento Onde vocês vão ver Tudo Quadradinho E bonitinho Não, gente É só a vida real Sou só eu mesma Então, se eu fiz algo Que, sei lá Que magoou Que entristeceu alguém Eu peço perdão E se eu não fiz Então eu peço compreensão Que é o meu jeito E eu espero, gente Eu quis gravar esse vídeo Porque eu não quero Ficar com esse grilo Na minha cabeça Eu não quero vir gravar O próximo vídeo E ficar pensando Quantas vezes eu disse Tantas palavras Ou isso ou aquilo Então, assim Não tô dando bronca Não tô brigando Não tô chateada Nem querendo debater Não, de forma alguma Eu só estou aqui dizendo Sejam livres Vocês também Que estão comentando Coisas desse tipo Sejam livres Não tem problema É porque eu estou avaliando Olhando e pensando Será que eu fiz alguma coisa Que ofendeu Que machucou Que, sei lá Caluniou Que fez qualquer coisa Ruim Pra alguém Se eu não fiz, gente Então, né Vamos pensar Vamos sempre fazer E agir com os outros Como a gente gostaria Que agissem com a gente Tá bom? Então é isso Eu amo muito vocês Vocês não sabem O quanto vocês me fazem bem E, gente Enfim Mais pra frente Eu falo disso Em outro vídeo Mas Desde quando eu criei O canal Eu melhorei muito Assim, em questão Da minha depressão Em questão de outras coisas Da minha ansiedade Então vocês não sabem O quanto vocês me fazem bem Eu criei esse canal Pra tentar ajudar E me ajudar também Então vamos aí Fazer essa corrente do bem E que aqui, gente A gente tenha sempre Energias boas e positivas Tudo que eu faço aqui, gente É com carinho É porque eu quero Passar algo de bom Quando isso não fizer mais sentido Quando Se Deus me livre Mas se virar aqui Uma coisa só de apontamento E julgamento Aí eu não faço mais Então eu quero fazer isso daqui Para o bem, gente Vamos usar a internet Essa ferramenta Que nos conecta Para algo maior, sabe? Coisas menores São coisas menores, gente Tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ai, agora Tô até sem graça De fazer Mas é isso, gente Beijo Tchau